O doutor Ventura tem uma preocupação, em relação a interesses imobiliários. E eu sei porque é que tem essa preocupação. Porque os interesses imobiliários financiam-se a partir do doutor André Gantuzal. A partir do... as pessoas não querem vales de cirurgia. Não confiam nos vales de cirurgia. Se todos os vales de cirurgia fossem usados neste momento, tendo em conta as listas de espera, o que ia acontecer é que ia pôr o privado a retirar os médicos do público. E o que ia acontecer imediatamente é que as listas de espera do público iam aumentar. Eu ouvi-o numa entrevista a dizer como é que explicavam que ia buscar os 3.500 milhões de euros. Ia buscar poupanças de papelaria no Estado, papel e lápis. Não, disse literalmente papel e lápis no Estado. A clareza e a responsabilidade que temos é representar uma solução de estabilidade. Essa solução de estabilidade tem de dar uma resposta e as pessoas têm de ter a confiança que se vir às páginas de políticas da maioria absoluta que travaram problemas na saúde, na habitação, nos salários. Foi feito pelo box de... Olha, eu nunca ouvi dizer alguma coisa. Posso interrompê-la? Não, não pode. Quem é o presidente...